Sabe que dia é hoje, gente? Domingo. Sabe que horas são? Nem seis da manhã ainda, eu acordei antes do sol. Hoje é um dia muito especial porque eu aceitei o desafio de McDonald's e vou correr numa corrida de rua de verdade pela primeiríssima vez. Cinco quilômetros. Essa corrida rola todo ano, no mês de outubro, só mulheres, então vocês já devem ter visto fotos de mulher correndo de camiseta rosa. Pois bem, hoje participarei. Eu confesso pra vocês que se alguém me contasse há uns dois anos que eu estaria participando de uma corrida de rua de verdade, eu não acreditaria. Então, pra eu ter provas que eu aceitei esse desafio, eu vou levar a minha câmera de vlog e compartilhar tudinho com vocês. Inclusive, um dos treinos que eu fiz essa semana, mais focado em corrida, eu peguei algumas dicas com o Fernando. Então, ó, desejem-me sorte e partiu! Pode ir, tchau! Eu dei um desafio pra Bruna, que foi dela correr do jeito que ela sabe correr, até uma certa distância. Ela vai até aquela lixeira e volta. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas pra ela, pra gente melhorar essa técnica de corrida. Olha lá, o que eu fiz de errado? Então, na verdade não é errado, a gente precisa só polir o movimento. Polir o movimento? Fazer uma corrida mais linear, trabalhar com um corpo mais retinho pra você economizar. Traduzindo, eu tô parecendo uma pamonha mole correndo. Você saiu correndo, usando muitos tapetes, tá? Vamos economizar no movimento, fazer um movimento mais leve, pra que a corrida não gaste menos energia na corrida e alcancem as distâncias. Aqui a gente tá fazendo um exercício educativo. Aí você me pergunta, poxa, não serve pra nada isso. Com certeza serve, porque aí a gente vai melhorando a passada. Entendeu? Quando a pessoa ganha habilidade nesse movimento, com certeza a habilidade na corrida melhora também. Então a gente treina isso. Imagina só, na prova você vê pessoas de mais idade, de menos idade, pessoas com mais peso que você, pessoas com limitações físicas. E aí você vai tá fazendo a prova, e lá no meio da prova você vai se encontrar com um senhorzinho de 80 anos de idade, correndo, com todo o esforço do mundo. Você vai olhar praquilo e você vai falar, eu vou querer alcançar aquela pessoa. E você vai atrás dela e você vai encontrar incentivo naquilo. Você vai ver um cadeirante do seu lado, correndo. Você vai olhar praquilo, claro que o cadeirante ele vai tá com a sua cadeira de roda. Às vezes a velocidade é maior, mas você vai olhar aquilo e vai ver como um incentivo. Então faça a primeira prova, crie coragem. E aí você vai ver como é gostoso e como incentiva os seus treinos. Olha que legal, quando você se inscreve na prova, você tem direito a um kit que você vai buscar dias antes da corrida. E nesse kit vem vários presentinhos, assim ó, comidinhas gostosinhas, tipo polenguinho, balduco. Um voucher pra você tomar café da manhã no McDonald's, ó, tomar um café antes de correr pra acordar. Sandal, porque vai ter sol, espero que sim. Vale massagem numa clínica aqui de São Paulo. Cremezinho de oboticário, sabonete. E veio até um perfuminho. Vocês sabiam disso? Que tipo, quando você corre, você ganha tudo isso, todos esses presentinhos? Eu amei essa prova, gente. Pera, eu adorei isso. Valeu, McDonald's M5K 2016. Uhul, parque! Acabei de chegar aqui no parque. Eu desci do Uber, tipo, uma quadra daqui, vim andando. E olha como tá aparecendo aquelas praias com um monte de flamingos. Todo mundo de rosa! Eu vim sozinha, eu sei que a Fabi tá aqui, então eu vou tentar encontrá-la. Eu preciso colocar esse papelzinho na minha barriga, gente. Onde eu vou parar pra colocar? Pera aí. Já vai começar! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, cinco, seis. Tem tanta gente que ainda nem andei, ó. Olha quem tá correndo bem aqui na minha frente. Um cachorrinho. Isso, tá na minha frente. Queria tá aqui com a Barry. A Barry já ia tá, ó, lá no final. A experiência de andar de bicicleta, correr, caminhar em São Paulo, assim na avenida é muito louca. Eu senti a mesma coisa quando eu fui de bicicleta da Paulista pro Ibirapuera. Porque a cidade é linda, mas como a gente tá sempre dentro do carro, a gente nem consegue reparar, assim. Quando a gente imaginaria ficar andando tranquilamente ou correndo na 23 de maio. Muito bom, muito bom. Estamos chegando no final. É muita emoção. Eu peguei várias vezes pra tirar foto com o Ibirapuera. Então, ó, eu fiz de roda. Uuuuuh! Mais uma vencedora aqui. É o segundo ano da Fabi. Primeiro lugar. Na real, a gente... Oi! Tudo bem, gatinhas? Olá! Gente, vai rolar um sorteio agora. Quer ganhar um cabelo? Eu vou ganhar, já é meu. Qual é o seu número? É o número que vai se baixar. Ó, a gente tá aqui no palco. Claro! Juro por Deus que eu nunca vi tanta gente nessa prova. É... Essa daqui é a Rebeca. A gente acabou de se encontrar aqui no finalzinho da prova. Conta aí, gostou da corrida? Ah, eu amei a corrida. Faz pouco tempo tempo que eu tô correndo. E a Bruna aqui me influenciou e eu emagreci 6 quilos. Que legal, que legal. Então, parabéns. Muito obrigada. Olha que legal. Ali tem uma galera fazendo massagem. E aqui tem um café da manhã. Pra quem terminou a corrida, ó. Lanchinhos. Vamos ali na massagem. Tem uma filhinha. Ó, que delícia. Olha quanta gente. Maravilhosa. São várias obras agora, senhora. Um, dois, três. Olha só onde eu vim parar no palco. Eu sou advogando. Voltei pro ponto de partida desse vídeo. A minha sala muito bagunçada. Eu acabei vindo andando do parque. É uma delícia. Porque domingo cedo, São Paulo fica quieta. Você nem reconhece a cidade, sabia? É uma delícia. Eu sempre uso amanhã pra passear com a Beryl. Pra tomar café da manhã fora. É uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado da corrida. Como foi a minha primeira vez, eu achei que seria muito mais esporte. Mas essa corrida em especial, que o McDonald's promove todo ano, é uma corrida pra lembrar a importância de se movimentar. E é uma corrida especial pra mulheres. Então vocês viram aqui no vídeo, muitas mulheres de todas as idades se movimentando, curtindo a vida. E no final, rolou um palco lá. E aí chamaram a gente pra entregar o prêmio pra vencedora. E não sai no palco. Isso aconteceu de verdade. Como eu tô sozinha, eu coloquei a câmera lá pra filmar. Espero que tenha dado pra ver um pouquinho, meio que viver essa experiência. Porque aí ano que vem eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com vontade também. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E não esquece de dar like, viu? Tchau.